O Cabo Daciolo tem se destacado no cenário da corrida presidencial no Brasil nesse ano de 2018 e ele veio fazer uma promessa muito inusitada. Veja só o que ele expõe sobre a nova ordem mundial às sociedades secretas. Povo brasileiro, nação, a nação brasileira é muito nova, nós somos de uma criança ainda. Quando a Europa veio para o Brasil, na América do Sul, ela trouxe junto a maçonaria. A maçonaria veio junto. José Bonifácio, um dos regentes de Dom Pedro, era maçom, era grão-mestre. Ele dominava, era grão-mestre. O que acontece é que o poder no nosso país está na mão da maçonaria. O povo, muitos são maçons, não sabem nem o que é a maçonaria. A cúpula da maçonaria, os grão-mestres, sabem do que eu estou falando. Liberdade, igualdade e fraternidade, só entre eles. O povo morrendo e o povo sofrendo. No nosso governo, não. No nosso governo, não. Já falei e vou repetir. Nova ordem mundial, iluminatis e maçonaria. Chega, chega. Vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que dobram os joelhos a Jesus. Eu estou no monte. E nesse momento eu sei que tem muitos brasileiros, na sua casa, no seu quarto, no seu monte de oração, no seu quarto de oração, clamando ao Senhor pela nação. E eu sou fruto da tua oração. Eu sou fruto porque você orou e eu e eu surgir. Nós somos escolhidos antes, antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Deus nos separou antes de nós nascermos. Só você da Senhor? Não, você que está ouvindo também. Você que está ouvindo também. Por isso que eu sou contra o aborto. Contra o aborto. Por quê? Porque você é um escolhido antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Guarda isso. A ordem divina, a primeira ordem divina. Ele fala, olha, criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher o criou. E falou, sejam férteis e multipliquem-se, enxam e subjuguem a terra. Ei, essa ordem mundial tem um ciclo por vir e eles querem matança geral. Fechou mais um ciclo de 70. Eles vão tentar matar muitas pessoas pelo mundo. No Brasil vocês não vão entrar. Por que da Senhor? Porque o Senhor, a palavra de Deus, é Ele que coloca e é Ele que tira o homem do poder. Todas as cadeiras são constituídas por Deus. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Nós estávamos com o governo dos ímpios, Michel Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Sarney, porque o povo estava na carne. Porque o povo estava vivendo carne. Mas o povo despertou. O povo está orando. O povo está aclamando. Satanás, tu é derrotado. Pega tudo que é seu e sai da nação brasileira. A nação brasileira vai clamar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para a honra e glória do Senhor Jesus, dia 1º de janeiro, nós vamos tomar posse na cadeira presidencial. E eu quero te convidar porque nós vamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo durante sete dias na nação. Onde você estiver. Eu não estou falando de religião. Não é religião não, tá? Você que é espírita, você que é católico, você que é da Umbanda, o evangélico. Eu não estou falando de religião. A palavra de Deus nos ensina que a única religião que Ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. E eu me comprometo a não me corromper com esse mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu peço todos os dias a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação, Pai, me livra de todo o mal. Podem bater à vontade, podem nos caluniar à vontade, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados serão aqueles que vão ser caluniados e perseguidos. E ele está muito consciente da realidade, que ele pode morrer, que realmente é um antro de corrupção. E me parece muito sobre o que ele está falando aí. E o que ele revela sobre a nova ordem mundial é verdadeiro. Mas o que é mais impressionante é a promessa de campanha que ele faz. Manda subir aqui para ver se Deus não vai levar. Tenta pegar a gente aqui para ver se Deus não vai levar. Um debate, eu vou encontrar com os senhores. Deixar muito claro, nova ordem mundial, iluminati e a maçonaria saiam da nação brasileira. Quero deixar mais um recadinho, mais um recadinho. Tem 5.570 municípios. Vocês colocaram na entrada das cidades, aquele templo, aquele templo maçônico lá na entrada da cidade. Vocês vão adorar Satanás lá dentro dos senhores. Vocês vão fazer na casa dos senhores, podem fazer dentro do templo dos senhores. Em área pública não. Quando virarmos presidente da república, eu vou derrubar um por um. Todos vão sair. Todos vão sair. Podem adorar o que vocês quiserem. Na casa dos senhores ou no templo dos senhores. Em passa pública não. Todas as entradas de cidades, de município, que tem lá uma escultura, algo construído lá da maçonaria, eu vou derrubar. Barão e glória do Senhor Jesus, cada um que estiver. Pode aguardar. Em nome do Senhor Jesus. E o povo brasileiro vai adorar o Senhor. Vamos clamar o Senhor? Senhor, muito obrigado. Essa promessa audaciosa do Cabo Daciolo vai acabar com os monumentos maçons nas entradas das cidades, no âmbito público. E é uma promessa e tanto. E ele disse, olha, quem quer servir a Baal, a Satã, a Dori, num âmbito privado, mas nos estabelecimentos públicos ele disse que vai derrubar. Olha só a promessa de campanha do Cabo Daciolo. Esse realmente é um grande candidato. Até agora ele realmente está se mostrando correto e bem autêntico naquilo que ele está prometendo. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem dessa matrix enganosa. Inscreva-se nesse canal e curta o vídeo. Até o próximo.